Olá gente amiga que assiste aqui o canal cultura Aparecido Rocha e estamos aqui com mais um vídeo para vocês ensinando arte hoje a pintura é de telha gente vamos pintar aqui uma pintura muito interessante sobre o universo tá certo e antes de dar dicas eu gostaria de ler aqui somente dois versículos da palavra de Deus que se encontra no capítulo 42 do livro de Jó o primeiro e o segundo versículo que diz então respondeu Jó o Senhor e disse bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido gente é verdade nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido porque ele é soberano todo poder dele ele sabe de tudo é isso a gente só tem que esperar nele confiar nele porque tudo a gente verá conforme a sua palavra conforme o seu entendimento conforme o seu poder não é que temos que esperar no Senhor porque a certeza é uma só é da vitória não é isso gente e estamos aqui com esse trabalho do universo não é só que é na telha né diferente né resolver pintar na telha e a gente tá pintando aqui devagarzinho não com as tonalidades usando a tinta acrílica esmalte e a base de água usando a tinta acrílica esmalte e a base de água a gente tá pintando aqui um dos planetas peguei assim uma cor amarelada eu coloquei marrom vou escurecer essa parte aqui que é onde pega a sombra né devagarzinho colocando um pouquinho de preto marrom e se você ainda não se inscreveu no canal cultura parecido rocha vamos se inscrever vamos compartilhar não é dá um like para o incentivo do canal nas redes sociais também não é apresente esse canal aí esses vídeos aos seus amigos se você gosta desse estilo não é com certeza vocês vão ter um bom aprendizado e aqui a gente vai fazendo uns pouquinho né vai dando resultado aí no trabalho e tudo vai ficando bacana eu estou pintando aqui esse planeta aqui maior sempre com a base gente que eu falo para vocês sobre os meus trabalhos né sempre eu coloco a base de aerografia né na verdade é uma pistola né a gente faz essa base todinha por isso que fica aí bem bem bacana não tem aquela marcação né dos pincéis né que a gente vê né que é e com arte aí bacana aí para vocês que estão aprendendo aí é que vocês venham vão desenvolver essa técnica né onde eu misturo aerografia com pincel aqui tô dando um retorno aqui na sombreamento sempre colocando aí como tô fazendo esse seguro esse aqui ó e se essa parte aí e se essa parte aí do dos planetas né aqui eu curto com a cor eu vou colocando vou escurecendo e sempre misturando com a mesma cor eu tô fazendo a parte do sombreamento essa parte baixa onde pega menos luz e assim a gente vai fazendo né aos pouquinho o trabalho vai surgindo né vai vai criando forma e vai ficando bacana no início aqui do trabalho eu fiz gente uma a parte da das estrelas né simplesmente é eu peguei o pincel molha de tinta e sacudir assim né jogando sobre a telha e vai sapiscando vai de de branco naqueles pinguinho aí vocês vão vendo aí no decorrer a forma que eu faço para ficar assim mais real possível como não disse que eu falei a gente coloca é no caso da telha né eu fiz com folha de papel né e observe assim se você assim não achar mas aqui tá até legal aqui dá até para entender a talvez a posição da telha como a telha é deitada né ela assim ela é arredondada né aliás a gente percebe o globo tem momento que você percebe o globo não muito redondo mas exatamente por conta da curva não é tira a ciclonia é da forma do do planeta mas aí é quando você faz jogo aqui aqui na hora como eu tô pintando aqui não percebo isso não fica tudo bacaninha fica tudo legal mas a filmagem fica assim aí tem hora que eu vou virar a câmera né lá na frente eu vou virar para vocês verem virar a telha vocês vão perceber o que eu tô falando quero te dizer agora nesse momento né aqui eu tô fazendo as estrelas ponto por ponto é um trabalho que requer paciência né mas de qualquer jeito e a gente vai colocando estrela por estrela aí como eu falei antes né no início eu joguei muitas estrelas porque eu fui sacudir no pincel né mas aí eu vou colocar os pontos mais fortes das estrelas né ela mais com foco de luz mas mais forte melhor dizendo a claridade né como as como as estrelas algumas estrelas estão mais perto a correntes movimentos agora tô fazendo para vocês perceberem o que eu disse antes a respeito de você da gente às vezes não vê o globo bem redondinho é por conta da curvatura da da telha mais uma vez aí eu quero mostrar aqui para vocês aí nesse ponto aí quando colocar demais um pouquinho de lado aí você perceba o quanto é redondo é só para exemplificar para vocês não é para não ver o trabalho torto né mas que na redonda no final dá tudo certo né fica bacana o trabalho isso aí que é importante é que eu vou continuar aqui gente fazendo aqui dando os pontos de luz mais forte né por exemplo nas estrelas né eu acrescento as estrelas mais próxima aí eu clarei o melhor né como eu já tinha feito a base todinha né com a hierografia e aí agora eu vou fazendo só os pontos de luz fazendo as estrelas e aí e aos poucos mesmo como vocês estão vendo né não acelerei o vídeo deixei o vídeo assim mesmo porque para vocês pegar pegar tudo né pinta é você ter calma paciência tudo dá certo e aí tô colocando as estrelas né ponto de luz assim ó tô pegando pincel aqui número 1 né pincelzinho fininho aonde a gente coloca as estrelas pequenininha né talvez o vídeo não tenha mostrado para vocês né a forma mais bem assim mais de perto eu preferi deixar a telha mostrar na filmagem de toda a telha para vocês e vai ter uma sequência de trabalho que eu vou fazer né a respeito do universo vai ter no verso 1 o universo 1 o universo 2 o verso 3 talvez eu faça até o 10 uma sequência até 10 e se vocês gostarem com certeza eu vou continuar né fazendo e fazendo cada vez mais né e veja aqui quando você dá um ponto de luz assim mais forte ó a gente percebe né as estrelas mesmo na filmagem né o canal cultura parecido rocha com mais um vídeo aí para você gente se você ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal compartilha com seus amigos incentivo seus amigos a ver o canal cultura parecido rocha e se você é um admirador de pintura em telhas com certeza você vai deixar um joinha e se inscrever no canal né compartilhando com os amigos isso é importante e tem muita gente que gosta de pintura em telhas procura fazer com calma com paciência devagarinho tudo dá certo né se você tá gostando aí desse trabalho que tô fazendo não é que você eu agradeço muito a vocês por isso né e vai ter vários vídeos aí pela frente como já falei antes a respeito de pintura em telhas não é eu continuo aqui na fazendo os toques de luz beleza as estrelas e obrigado gente aí por tá assistindo aí até o final né eu agradeço muito tá certo e até o próximo vídeo tchau E aí E aí E aí E aí E aí